Meus amigos da TV, chegamos no grande clássico aqui na areia repetidora, o maior palco do futebol Aqui recebendo grandes máquinas do futebol, bateu, bateu, bateu pra fora este ali do goleirão Carida Sobe Joy, Mirão, tabela, cu dominou, chega ali Nelson Mandela, igual na chegadura do Nelson Mandela Começa atrás, começa errado Xureque, Xureque vindo do outro lado aqui com o Evandro Guarda, bateu, peroba, manguba, dominou Denilson, Denilson toca ali no meio ali com o velho minoso, o Evandro Guarda Josias, conta, tranquilidade, toma ele de mim e conta pra fora Muito tranquilo aí a fera, o Josias Josias é uma cabeça deste tamanho, mas o cérebro pequeno aí é um pouco assim, aperreado Vamos lá, nós vamos para o Luizinho do videogame, o Josias Que talia é esse daí, tem um patrimônio todo nosso, quando nós jogamos videogame lá na locadora dele, o Josias 99% das coisas que ele possuiu na vida é dinheiro nosso Jogando videogame Toda a nossa infância foi jogando videogame lá no Luizinho do videogame Denilson, driblou 5 ali, driblou 7 Toma ele de cotovelada na cara, a regra é essa, o Josias Dribblou 5 é cotovelada, tem que ser parado com cotovelada Tem de ser no supercílio, só vale se for no supercílio Nelson Mandela bate rápido ali com a fera, o Josias Chega dois homens na marcação do Josias Josias driblou um, driblou outro, passou, manguba Josias cruzou, cu Cu dominou, tocou pra trás Olha o gol Gol Foi, 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 foi ele, Cabeludo é o nome dele Um golaço ali do Cabeludo, uma pancada, que golaço, carimba, Josias Carimba nada Por que, Josias? Porque é muito feio, o Mirão Cabeludo Essa cabeleira dele é muito linda aí É a fera, Mirão, ele que tomou banho com o Clier mesmo pra crescer Crescer o cabelo e fortalecer a raiz do cabelo Ele tá dando certo aí para o Mirão A bola corre, foi, foi, foi do guarda Rebola ele para o goleiro, um cu Joga aqui na frente Sobe, Giovanni Gonzalez, domina Giovanni de novo, domina Toma ele, bico do pra frente A bola fica lá no pé do olho de vidro Passou, perfume da gente que te perdeu Cício doido, galinha de poranga Galinha de poranga, domina É o Cício doido Olho de vidro A bola vai correndo muito E enganando aqui o Chega doido A bola vai saindo Tiro de meta Buzu Buzu joga lá na frente lá Não tem jogador A bola quica no gramado Segura Denilson Deblon Jareno repetidor O palco do futebol mundial Os maiores jogadores do mundo Você só encontra aqui na tela da TV Chega ali o Galinha de poranga Foi puxar ali para a perna O hábito Deixe eu conseguir Galinha Chega, Tiguinha Passou, Giovanni Galinha de novo Tiguinha Bate cruzada, Henrique Chega Henrique de novo Granduz O Gotex da fusão errada Muito veloz Ele bota velocidade Chega, Deblina 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 Chega, Deblina